Vamos lá, mais uma vez, bom dia a todos, sejam bem-vindos, estamos aqui para mais uma aula, para mais um PET, para mais um plano de estudos torturados, ou doutorados aí da Prefeitura Municipal de Berlândia, e vamos ao conteúdo dessa semana. É muito comum as pessoas dizerem por aí, futebol, política e religião não se discutem, né? Mas se você descobrir que existem estudiosas das religiões nas sociedades, que apontam aí que algumas atividades, como futebol e política, também são um tipo de religião. Tem gente que torce mais para o time do que para a religião, né? E política também, hoje em dia, se a gente olhar, o povo está levando a política atualmente meio que uma questão meio que religiosa, tanto a esquerda quanto a direita aí, né? Esses assuntos são extremamente importantes para o funcionamento da nossa sociedade, E com a diversidade aí de ideias que temos, eles se tornam aí mais importantes ainda, né? Então é fundamental conhecer e procurar através do diálogo, da conversa, da troca de ideias, buscar o bem comum e o respeito ao outro, ao próximo, né? Respeitar como o outro pensa, mesmo que ele seja diferente da gente. Então problemas como a violência, a intolerância e o racismo ainda fazem parte, infelizmente, na nossa sociedade. Muitas vezes os problemas são causados aí por diferenças religiosas, as brigas são por causa de religião. Por causa de religião, por causa de política de futebol. Tem muita gente, hoje em dia, brigando nas famílias aí por causa de política também, né? Só porque existe uma forma de pensamento ou prática religiosa diferente à nossa, mas não quer dizer que ela esteja errada. Afinal, ter ou não ter uma crença na religião é um direito humano, e cada um pode escolher a religião que bem entender, como manda a nossa Constituição. A Constituição de 1988, ela prevê a liberdade religiosa, ou seja, cada um de nós pode escolher a religião que quiser e bem entender, a que você se sente bem. Há alguns estudiosos que pesquisam fenômenos sociais aí, que estão fora do espaço da religião, e eles chamam de religiões seculares, né? Secular quer dizer que não faz parte da religião. Como a gente geralmente entende por religião, por exemplo, rezar, orar, meditar, são termos que geralmente nos fazem pensar em religiões. Torcer para um time, defender uma determinada visão política, esses são assuntos aí que estão fora da ideia de religião que geralmente nós temos. Mas o fanatismo hoje em dia está em tudo, né? Está em time de futebol, na política e na religião também, infelizmente. O que esses estudiosos tentam entender é como que algumas manifestações sociais que não têm relação nenhuma com a religião, ou não têm relação com nenhuma religião, são defendidas e possuem ideias parecidas com as religiões, né? Preste atenção agora quando alguém estiver defendendo um time de futebol, ou, por exemplo, abriga, todo mundo torce para um time, grita, torce, faz promessa, ganha, e na política está do mesmo jeito. Vamos às atividades então aí. De acordo com o texto, marca a alternativa correta. Futebol, política e religião não têm relação alguma? Hoje em dia está tudo misturado, né? A religião se intromete na política, a política se intromete na religião, o futebol também está misturado com a religião, tem muitos jogadores que manifestam a sua fé religiosa ali dentro de campo, inclusive eles acham muitas vezes e dizem, né? Ah, Deus abençoou o nosso time, nós somos campeões. Vai! Deus abençoou vocês e amaldiçoou os outros? Como é que funciona esse negócio aí? Quem perdeu porque Deus não queria, Deus não gosta do outro time? Como é que é? Então está tudo muito entrelaçado hoje em dia, né? Então eles têm relação sim, a primeira está errada. A B. Na sociedade não há nenhum problema causado por causa da religião. Isso é verdadeiro? Hein? Falso, né? Tem muitos problemas relacionados aí, causados pela religião. Tem guerras religiosas no mundo atualmente, tem conflitos, tem discussão em família por causa de religião. Secular tem a ver com a passagem de um século para o outro. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Nesse contexto aqui é falso, né? Se fosse um contexto histórico eu até poderia ser, mas aqui é falso. Secular aqui é que está desvinculado da religião. Religiões seculares têm a ver com atividades sociais que não necessariamente têm relação com a religião, mas as pessoas repetem o comportamento de pessoas religiosas. Isso aí é verdadeiro. É a verdadeira. A correta é essa última D, né? Porque a gente vê que tem gente hoje em dia que leva o político futebol como uma religião secular, né? Não tem a ver com a religião, mas ele se comporta como se fosse uma religião. O texto demonstra que o assunto de futebol é político e são exemplos de religiões seculares, né? Qual outra atividade da nossa sociedade você diria que é um tipo de religião secular? Que as pessoas fazem com tanto sentimento que até parece uma pessoa religiosa. Sim, a ciência hoje em dia tem essa briga aí com a religião também, né? Porque a ciência diz que houve um processo de evolução, que o universo surgiu a partir da grande explosão do Big Bang, e a religião muitas vezes não acredita nisso, né? Algumas religiões. Por exemplo, a Igreja Católica, ela defende que esses foram os processos, né? Que a ciência explica que foi assim que foi feito, mas pra outros não. O mundo foi criado em seis dias, no sétimo Deus descansou, já criou todo mundo pronto, não houve evolução nenhuma. Então tem essa briga também, né? Que muitas vezes leva ao fanatismo, né? Verdade. Tem mais alguém aí que falou mais alguma coisa? Eu coloquei manifestações, porque quando as pessoas estão manifestando, defendendo a opinião delas, elas fazem com muita garra, né? Então eu coloquei isso. Muito bem. Tem gente que defende fanaticamente também as suas opiniões, né? E não consegue ouvir posições contrárias, não consegue ter empatia, e também não consegue estabelecer um diálogo, ouvir o próximo, o outro, pra talvez rever a posição, né? Mais alguém colocou mais alguma? O que significa algo secular aqui no texto, né? É aquilo que está fora da religião, né? Isso, exatamente. Secular aqui no texto quer dizer aquilo que deveria estar desvinculado à religião, né? Mas as pessoas acabam se comportando, muitas vezes, religiosamente. Na política, no futebol, a gente falou de ciência aí, na manifestação de opinião das pessoas. Então é isso aí. Alguma dúvida mais sobre atividade aí, galera? Por hoje é só. Vocês já fizeram já? Vocês estão fazendo teste impresso ou no Google Formulários? Google Formulários. Eu faço pelo formulário também. Beleza. Então é isso aí. Se não tiver mais nenhuma dúvida, por hoje é só.